Agora o seu namorado vai saber que você vem com o amor Eu vou deixar você embora, você não tem a moção, você vem com o amor Agora o seu namorado vai saber que você vem com o amor E vem pra pôr, pôr! Eu vou deixar você embora, você vem com o amor